Oi pessoal, tudo bem? Gente, olha que coisa mais linda. Vou falar do cultivo dele pra vocês, ó. Quanto tempo ele demorou, gente, pra vir florir, pra voltar a florir aqui na minha casa. Cida e suas orquídeas da varanda, sejam todos bem-vindos. Olha, que luxo que é isso aqui, ó. Olha pra vocês verem, o último botãozinho ainda está abrindo. Ah, pessoal, e o perfume? Olha pra vocês verem, que labelo, ó. Olha. Gente, tem, agora nesse mês de maio, tem dois anos que esse cataceto chegou aqui na minha casa. Ele veio lá da Fran Alves, arrematei ele no leilão. Então, paguei caríssimo na época, gente, bem caro. Acho que foi 375 reais. Mas foi impossível, gente, resistir uma coisa linda dessa. Eu acho que na época veio uma haste quase desse tamanho. É um pouquinho menor. Olha aqui que lindo, gente. Olha, e perfumado, gente. Muito perfumado. Olha, ele deu essa haste e essa daqui, ó, que ainda vai abrir, ó. Essa menor e essa bem maior. Pessoal, aí o cataceto chegou aqui na época. Ele veio todo cheio de folhas. E veio florido. E aí, passou um ano e nada do cataceto florei de novo. Pensei, nossa, será que não vai florir mais? E não é que este ano, gente, quando... Justo no mês de maio, quando estava fazendo dois anos que ele chegou aqui. Ele veio a florir agora. Vendo o vasinho que ele está, ó. Ó. Estão vendo? Ó. Do jeito... Ele está com o adubo MCL aí. Do jeitinho que ele veio, gente. Estou vendo se não é o caramujo que está ali, gente. Vendo o jeito é, ó. Bem escondidinho. Isso aí é como todas as raízes da nossa planta. Isso aí não vai cuidar. Gente, do jeito que ele veio... Eu deixei. Deixa eu tirar ele daqui, ó. Eu só comprei nesse vaso maior e pendurei, gente. Pendurei bem no alto. Olha pra vocês verem, ó. Pendurei bem no alto. Tomando bastante luminosidade. Bastante sol, ó. Substrato que ele está, ó. Estão vendo, ó? Ó, parece uma terrinha. É um substrato assim, uma casca de pinos. Bem fininha, gente. Casca de pinos misturada assim com carvão. Olha pra vocês verem, ó. Bem fininho mesmo. Aí eu não replantei, gente. Olha aqui, ó. O início de... O início da vida dele, ó. Nesse pessoal do bubo aqui. Eu não replantei. Na época... Ele veio com esses três pessoas do bubo aqui, ó. E aí comigo saiu este. Que não deu flor. Mas deu um vegetal enorme. E agora este ano saiu este, ó. Deu um vegetal muito lindo, gente. Mas muito lindo mesmo. Enorme um vegetal. Só saiu, gente, comigo aqui um broto por ano. Um ano passado. E este, este ano. E este ano... Com essa arte linda, maravilhosa. Gente, se fala que é o cataceto negro. Ele é o Fred Carquiaria. Olha. Muito lindo. O pessoal pede um bom dinheiro por ele. Pra vocês, ele está mostrando vermelho. Pra mim, não é. Pra mim, ele está mais escuro, gente. Bem mais escuro. Quase negro. Muito lindo, né? Então, pessoal. Está na hora de replantar? Vou já já tirar esse caramuzo pra ali, gente. Com o palito. Está na hora de replantar? Gente, já está na hora de replantar. Em um vaso maior. E quando chega um cataceto na sua casa, é necessário replantar? Se o substrato estiver muito ruim, gente. Você replanta. Se não, você deixa lá. Porque... O orquídea nenhum gosta que a gente fica mexendo nela, né? A gente só mexe quando é necessário. O que eu vou fazer quando eu for replantar isso aqui? Eu vou esperar passar essa floração. E aí... O cataceto vai... Já está entrando em dormência, né? Já caiu o vegetal. Aí, aqui nesse peixe do bulbo, não sai mais folha. Pra quem não conhece, né? Não sai mais folha. Vai vir brotação nova. Com vegetal novo. É isso que vai acontecer. Ah, qual é o adubo que eu ponho nele? Gente, eu tenho colocado o meu... Osumocote. 15, 9, 12. Coloquei... O... MCL. Esse dia eu estava sem adubação. E coloco também, gente. O bocach, tolho de mamona e farinha de osso. Por isso que o cataceto veio com essa haste enorme. Porque ele está bem nutrido. Bem adubado. Recebe adubação foliar também, viu? Bem adubado. Por isso veio com essas hastes lindas, maravilhosas. Gente, olha que coisinha mais linda, ó. Olha. Isso aqui é um... Twinkle, gente. Pensa no perfume maravilhoso que é isso aqui, ó. Olha que coisinha linda. Esse foi o primeiro que abriu aqui. Os outros estão cheios de haste. Cheio de haste floral pra floreir. Pessoal, um beijo aí no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Porque o bicho é lindo demais. Pessoal, um beijo aí no coração. 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 Obrigado.